E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Vila Mac, Manutenção de Ferramentas Elétricas. Hoje eu estou com essa parafusadeira da Bosch, essa daqui é uma GSR714E, parafusadeira da Bosch, 220V. Essa parafusadeira aqui, ela liga, mas o mandril não gira, liga, mas o mandril não gira. Nós vamos abrir ela aqui agora, vamos estar identificando qual é o problema, se é ponta de induzido, pinhão, o que está acontecendo aí com essa máquina, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, vou pegar aqui uma chave torque, acredito que seja uma torque 20, uma torque T20, para que possa estar abrindo ela, vamos lá? É isso aí pessoal, chave torque T20, vou estar desparafusando. Parafusos retirados pessoal, parafusos, chave torque T20, nós vamos abrir aqui, nós vamos estar abrindo aqui com uma chave de fenda, fazendo tipo uma alavanquinha, para a gente estar acessando a parte elétrica da máquina. Aqui está a parte elétrica da máquina, vou estar retirando aqui, ela está com bastante óleo aqui dentro. Pessoal, o que aconteceu aqui, é o induzido, é a ponta do induzido que quebrou, aqui ó, essa engrenagenzinha ali ó, é a ponta do induzido. Vou tentar retirar ele, vou ver se sai com o imã, acho que está vindo pessoal, com o imã, ó veio. Ó, essa aqui é a ponta do induzido aqui ó, né, ela é desse jeito aqui ó, quebrou. É por esse motivo aí que a máquina, ela liga só, que não gira aqui as engrenagens. Vou estar passando por o dono, né, que é o induzido, né, quebrou a ponta, tem que ser substituído. Caso haja aprovação do orçamento, se ele resolver fazer o conserto da máquina, a gente volta aqui, gravando aí um novo vídeo, fazendo a recuperação, a troca desse induzido aí, beleza? Obrigado por ter ficado até o final do nosso vídeo, não esquece de deixar o like, deixar o joinha, isso nos incentiva bastante a postar novos vídeos aqui em novos canal. Se inscreve aí, para que junto a gente possa compartilhar e adquirir conhecimento nessa área, beleza? A máquina estava ligando normalmente, o vinho estava faiscando, realmente ela só não estava girando e o problema foi sair a ponta do induzido e quebrou, beleza? Forte abraço e até o próximo. Não esquece de deixar o joinha aí antes de sair.